O Bispo de Ocesano de Caxias do Sul instalou na última segunda-feira oficialmente o processo de investigação de um suposto milagre atribuído ao Frei Salvador Pinzeta. O ato ocorreu no espaço Mater Dei da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila. Um tribunal eclesiástico foi instituído com a missão de acompanhar todo o processo no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Mais uma dezena de testemunhas serão ouvidas no processo, que vai contar com a participação de uma especialista na área médica. Após a conclusão do trabalho na Diocese de Caxias do Sul, o relatório será remitido a Roma no Vaticano para uma análise da Congregação para as Causas dos Santos. O Bispo de Ocesano de Caxias do Sul explica como acontecerão os trabalhos a partir da instituição do Tribunal Eclesiástico. Bom, primeiramente cabe a Diocese, eu acho que, organizar o tribunal, que fará a investigação sobre o suposto milagre. Uma vez instituído, como de fato já foi instituído o tribunal, serão ouvidas as testemunhas. Depois de serem ouvidas as testemunhas, esse processo, então, será fechado em âmbito de Ocesano e será enviado, então, a Roma à Congregação da Causa dos Santos, para que possam analisar, através dos peritos e médicos competentes que fazem parte do corpo da Sagrada Congregação, sobre a validade ou não do suposto milagre. Se acolhe ou não esse suposto milagre e se cientificamente pode ser considerado um milagre, segundo os fatos analisados do ponto de vista da medicina. E se, por acaso, esse milagre for aceito e tudo mais, nós teremos, então, a resposta a um processo, um possível processo de beatificação do Frei Salvador Pinzeta. Mas, digamos, nós estamos, no momento, é justamente o processo de investigação sobre o suposto milagre. Quanto tempo vai demorar isso? Nós não temos previsão. O certo é que, naquilo que depende da diocese, ele será encerrado ainda esse ano. Esperamos que, até o final de outubro, o processo seja concluído e possamos fazer o fechamento desse processo a nível diocesano para depois encaminhá-lo a Roma, à Congregação da Causa dos Santos. Como acontece esse processo de investigação? Tem também a participação de equipes médicas, da própria igreja? Como se dá a busca de provas? Todo o processo de ouvir as testemunhas deverá ser acompanhado por uma médica competente sobre o assunto. porque não cabe a nós, como leigos, sendo padres, termos a noção sobre a questão da medicina ou de tudo aquilo que toca a parte, digamos, da medicina, no que diz respeito a uma cura, etc. Por isso, todo o processo, ele é acompanhado por uma perita ou um perito médico do campo da medicina que depois também deverá, digamos, dar o seu parecer sobre o relato das testemunhas. Por isso, essa pessoa, esse médico, essa médica acompanhará todos os depoimentos que serão feitos pelas testemunhas. É o primeiro passo rumo à beatificação, processo de beatificação. Primeiramente, devemos entender que foi feito todo um trabalho precedente já encaminhado à Sagrada Congregação da Causa dos Santos, onde o Frei Salvador foi declarado venerável. Quer dizer, a causa foi acolhida já junto à Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Uma vez declarado venerável pelas virtudes que ele tem demonstrado em vida e depois também por toda essa vida espiritual que já tem em torno da Romaria, da devoção ao Frei Salvador Pinzeta. Então, agora tem que esperar um milagre e ser reconhecido esse milagre para a causa da beatificação. E depois que ele foi proclamado o Beato, então tem que acontecer novamente um milagre e coisa e tudo mais para ser, então, dado continuidade ao processo da canonização. Então, são situações que demandam tempo, mas, acima de tudo, temos que ter fatos bem concretos que possam ser, digamos, aceitos e provados do ponto de vista também da medicina no contexto, naquilo que se refere ao milagre, uma cura, que revele também uma intervenção das forças divinas em relação à vida da pessoa que foi agraciada. Nós já temos aqui na nossa diocese o primeiro Beato, João Schiavo. Temos também o processo da beatificação da irmã Bárbara Max e agora esse processo do Frei Salvador Pinzeta. Isso demonstra também a fé do nosso povo, Dom José? Eu penso que sim, tanto a questão do Padre João Schiavo, que é beato, a Bárbara Max, já estamos no processo, foi encaminhado o processo para canonização, já, que é um segundo passo. Eu penso que o nosso povo tem uma realidade de vida espiritual e uma espiritualidade, eu penso, que faz parte, não só do contexto histórico, mas do cotidiano também, da vida das famílias, das pessoas e das famílias nas nossas comunidades de fé. Eu penso que esse dirigir-se a Deus, esse viver uma profunda comunhão também de vida, de fé, de espiritualidade inserido no contexto da sociedade, da comunidade, é uma marca do nosso povo, da Serra Gaúcha, e isso reflete também nesse contexto que estamos vivendo como igreja, diante desses processos que tivemos, já de beatificação, seja da Bárbara, seja do João Schiavo, mas também esse processo em andamento agora do padre, do Frei Salvador Pinzeta. A vida da igreja, de fé da igreja, ela se manifesta também na realidade da vida do povo, que faz parte da igreja, da sociedade como um todo. E o crer, eu penso que é uma coisa que está muito forte dentro do nosso povo, e essa vida de fé, ela faz parte de toda a caminhada do nosso povo nesse contexto, nessa realidade. E eu acho que essas manifestações de Deus, essas intervenções de Deus na vida das pessoas, ela é uma realidade de quem tem fé, e de quem realmente, diante das situações mais difíceis, conseguem abrir o coração e deixar que Deus se manifeste, ou buscam essa presença de Deus, também diante das provações da vida. Eu penso que esse contexto de fé, o milagre acima de tudo é o crer, porque quando olhamos a palavra de Deus no Evangelho, o que Jesus sempre disse diante de um fato do milagre? A tua fé te salvou. E essa fé, eu penso que move o nosso povo de Deus, move a vida da igreja, no contexto também da realidade que nós estamos vivendo, nesse momento histórico. A fé nos leva sempre a olhar o amanhã com esperança, e acreditar que Deus continua se fazendo presente na história da humanidade, mas também na vida de cada um de nós. Frei Salvador Pinzeta pertencia à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e trabalhou por diversos anos na paróquia central do município de Flores da Cunha, TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Jornal da Cunha 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 Jornal da Cunha